Vem, com a Brasileirada é assim, ó, aqui ó, em Atlanta Olha essa sassazinha aí, ó A galera toda aí, ó Acabou com o louco, mano Essa categoria que tá tendo aqui agora, tá passando aqui agora, lá, ó, é a Uera Mostra uma empinadinha desse doidinho aí, ó É Nossa barra Manu, ali tá ali, ó Manu, ali tá ali, ó Manu, ali tá ali, ó Música 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 Mostra aqui a... Eles viram, pô. Ah, não, só no vídeo, mano. Encerrou o vídeo aqui e a gente vê nos próximos vídeos. Um vídeo aí no canal. Segue aí. Valeu!